Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a oração, partilhando as catequeses do Papa Francisco. Os Evangelhos mostram-nos como a oração era fundamental na relação de Jesus com os seus discípulos. Isto já é evidente na escolha daqueles que mais tarde iriam ser os apóstolos. Lucas coloca a eleição deles num exato contexto de oração, dizendo assim, Naqueles dias Jesus foi para o monte a fim de fazer oração e passou a noite a orar a Deus. E quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus escolhe os apóstolos depois de uma noite de oração. Parece que não há outro critério nesta escolha, senão a oração, o diálogo de Jesus com o Pai. A oração a favor dos seus amigos reapresenta-se continuamente na vida de Jesus. Os apóstolos, por vezes, tornam-se um motivo de preocupação para ele. Mas Jesus, dado que os recebeu do Pai, depois da oração, leva-os no seu coração, até com os seus erros, inclusive as suas quedas. Em tudo isto, nós descobrimos como Jesus foi mestre e amigo, sempre pronto a esperar pacientemente a conversão do discípulo. O ponto mais alto desta espera paciente é a tela de amor que Jesus tece em volta de Pedro. Na última ceia, ele diz-lhe, Simão, Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos joeirar com o trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Impressiona, no tempo da tentação, diz o Papa, saber que naquele momento o amor de Jesus não cessa. Mas se estou em pecado mortal, existe o amor de Jesus? Sim. E Jesus continua a rezar por mim? Sim. Mas se eu pratiquei coisas más e muitos pecados, será que Jesus continua a amar-me? Sim. O amor e a oração de Jesus por cada um de nós não cessam, aliás, tornam-se mais intensos. E nós estamos no centro da sua oração. Devemos sempre recordar isso. Jesus está a rezar por mim. Está a rezar agora perante o Pai e mostra-lhe as feridas que carregou consigo para que o Pai possa ver o preço da nossa salvação. Eis o amor que Ele nutre por nós. Mas agora, cada um de nós pense, neste momento, Jesus está a rezar por mim? Sim, certamente. Esta é uma grande certeza que devemos ter. A oração de Jesus apresenta-se pontualmente num momento crucial do seu caminho, o da verificação da fé dos discípulos. Ouçamos novamente o evangelista Lucas, diz, um dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe, João Batista, outros Elias, outro um dos antigos profetas, ressuscitado. Perguntou-lhes então, e vós, quem dizês que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu, em nome de todos, o Messias de Deus. Ele proibiu-lhes, formalmente, de o dizer, que fosse quem ele fosse. As grandes mudanças da missão de Jesus são sempre precedidas de uma oração intensa e prolongada. Há sempre naqueles momentos a oração. Esta verificação da fé parece ser uma meta, mas ao contrário, é um ponto de partida renovado para os discípulos, pois há, dali em diante, é como se Jesus assumisse um novo tom na sua missão, falando-lhe abertamente da sua paixão, morte e ressurreição. Nesta perspectiva, que instintivamente suscita repulsa, tanto nos discípulos como em nós que lemos o Evangelho, a oração é a única fonte de luz e força. É necessário rezar mais intensamente cada vez que o caminho se torna ingreme. E de fato, depois de anunciar aos discípulos o que o espera em Jerusalém, tem lugar aquele episódio da transfiguração. Levando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, modificou-se o aspecto do seu rosto e as vestes tornaram-se de brancura fulgurante. E dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias, que, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte que ia dar-se em Jerusalém. Isto é, a paixão. Portanto, esta manifestação antecipada da glória de Jesus teve lugar na oração. Enquanto o filho estava imerso em comunhão com o Pai e consentiu plenamente a sua vontade de amor, ao seu desígnio de salvação. E daquela oração sobressai uma palavra clara para os três discípulos envolvidos. Este é o meu filho dileto, amado, escutaio. Da oração veio o convite a ouvir Jesus, sempre da oração. Deste rápido percurso através do Evangelho, deduzimos que Jesus não só quer que rezemos enquanto Ele reza, mas assegura-nos que, mesmo que as nossas tentativas de oração fossem completamente vãs e ineficazes, podemos sempre contar com a sua oração. Devemos estar conscientes. Jesus está a rezar por mim. Saber disso nos dá força e conforto. Jesus reza por nós. Neste momento, agora mesmo. Fazer este exercício de memória, de repetir isto. Quando há alguma dificuldade, quando se está na órbita das distrações, Jesus está a rezar por mim. Mas será verdade? É verdade. Disse-o Ele mesmo. Nós esqueçamos que o que sustenta cada um de nós na vida é a oração de Jesus por todos nós. Com nome, sobrenome, perante o Pai, mostrando-lhe as feridas que são o preço da nossa salvação. Mesmo que as nossas orações fossem apenas balbúcias, se estivessem prejudicadas por uma fé vacilante, nunca devemos deixar de confiar nele. Eu não sei rezar, mas Ele ora por mim. Sustentadas pela oração de Jesus, as nossas tímidas preces apoiam-se nas asas da águia e elevam-se ao céu. não vos esqueçais, Jesus está a rezar por mim. Agora, agora, no momento da aprovação, no momento do pecado, também naquele momento, Jesus, com muito amor, está a rezar por mim. Não esqueça. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.